Menina, não filho, não pode, não, eu quero ser menina. Ela conversou, ela tá, ela esqueceu, tudo bem. Aí no outro dia, ela estava fazendo um almoço e lá vem seu filho de novo. Mamãe, você mentiu pra mim. Filho, eu menti pra você, mas eu disse, você falou que eu não podia ser menina e eu posso ser tudo o que eu quiser. Ela falou assim, filho, quem disse isso pra você? Ah, foi meu amigo. Quem tem esse amigo? Cadê esse amigo? Tá lá na sala, mamãe. Então me leva lá e me mostra. Vem cá. E ela, o menino, levou a mãe até a sala. Mas filho, cadê esse amigo? Mamãe, ele tá lá sentado. Tá sentado aqui no sofá. Me descreve como que é esse amigo? Olha, mamãe, ele tá vestido de um terno branco. Ele tem uma gravata vermelha, um chapéu branco e um sapato branco. Eu recebi. Aí aquilo lá, a mãe ficou em choque. Pegou o menino e levou pro quarto e começou a honra. Ela ficou 40 minutos orando pro seu filho com a posição de mãos. E aquilo lá, o menino gritava, mamãe, não mamãe, não mamãe, não mamãe. E em 40 minutos, ela clamando, ela clamando, ela clamando a misericórdia do Senhor, expulsando aquele mal. Aí o menino, depois de 40 minutos, ele caiu. Aí caiu, ele acordou e foi, abraçou a mãe. Ela chorou, chorou muito. E ela começou a orar. Senhor, mas o que que levou meu filho? O que que levou meu filho a toda essa situação? E ela, em campanha de oração, orando. O Senhor, como se ouve a ela? Olha lá o que o seu filho assiste. Você sabe o que que ele assiste? Você acompanha o seu filho quando ele tá assistindo televisão? Às vezes a gente fala assim, é, isso é um desenho. Não, não tem nada de coração. Irmãos, vocês não tem noção, mães e pais. Vocês não tem noção de Satanás, ele tenta introduzir na mente dos nossos filhos. Aí foi nessa época que ele estava muito querendo o bem-de-dez. Tinha uns outros desenhos lá. E aí ela comprou até alguns bichinhos lá. Bichinhos monstros do bem-de-dez. Porque são alienígenas, esses lá, alienígenas, cada um é um demônio. E aquilo lá começou a introduzir. E ela falou assim, olha só, olha onde eu errei. Eu larguei meu filho, eu deixei de assistir o Bob Esponja. Tudo esse desenho. Irmãos, tá difícil o que a gente pode deixar o nosso filho assistindo na televisão. Tá difícil. Eu pedendo muito bem o que o Frederico assiste. Porque ele é pedendo, eu não deixo. Até uma época quando ele começou a crescer, ele começou a querer ver ideias. Eu falei, não, pode cortar. Porque quando eu trabalhava na loja, no comércio, eu via aquelas coisas da grandeza, que vem o bem-de-dez, eu ganhei essas coisas. Mas eu achei uma coisa tão pesada, tão pesada, e eu não conhecia. Falei, gente, eu não sei o que que tem, mas eu não vi. É uma coisa muito estranha, porque eu sinto sobre esse bem-de-dez. Aí foi pra falar da internet. Tudo significado. E lá, detalhe por detalhe, tudo que significava. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque Satanás, ele destruindo os nossos filhos, ele destruindo as crianças. Como que vai crescer a igreja? Como que vai crescer uma nação? Como? A mercê dele, é ele que vai incomodar. Então devemos ter muita vigilância. Devemos ter muito cuidado com que os nossos filhos assistam. Porque está introduzido tudo lá. Então nós devemos ter um capacete. Um capacete. Temos que ter um capacete. Um capacete para proteger as astúcias de Satanás. As investigas dele. Proteger tudo o que ele manda pra nós. Principalmente para os nossos filhos também. Com o capacete da salvação, estará protegido. Estaremos protegido a nossa mente. A nossa mente divina. Porque ele tenta, ele tenta. E nós temos que resistir. Para que ele possa fugir. E para que possamos estar com o capacete de assaltão. Amém? Não faltou alguma coisa? Espada. A espada. A espada. A espada do que? Espada do Espírito. Isso é a espada do Espírito. A espada do Espírito que é a? A palavra de Deus. Vocês viram que se nós formos organizados, uma coisa puxa a outra. A palavra de Deus se for bem estar em todas. Se nós não estudarmos a palavra de Deus. Se nós não estudarmos a palavra de Deus. Como é que nós vamos ter arma? Como é que nós vamos ter suporte para resistir que não tiver mal? Para resistir a nossa luta de mal. Que a nossa luta não é contra carne. Não é contra o sangue. A nossa luta não vai ser contra o vizinho. Não vai ser contra o nosso pai. Nossa mãe. Não vai ser contra as hostes infernais. A nossa batalha é espiritual. É espiritual. E se nós estivermos na palavra de Deus. Sentindo na palavra de Deus. Nós vamos conseguir. Vocês lembram de Jesus? Quando Jesus já estava. Jesus já jogou 40 dias e 40 noites. E ele já estava debilitado. Ele já estava com fome. Aí o que que Satanás veio? Aproveitou a oportunidade que Jesus estava debilitado. Jesus estava um pouco fraco. Fazer 40 dias ele não comia. Só que aí Satanás veio e Jesus rebateu tudo na palavra. Porque está escrito. Porque está escrito. Então nós devemos saber o que está escrito. Para que possamos resistir no dia mau. Para que possamos lutar pela palavra de Deus. Somente pela palavra. Venceremos. Porque Jesus vem seu. Amém? Então é a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Então nós temos agora. O nosso soldado. Com todas as armaduras de Deus. Igreja. É isso. Então nós temos que ter o cinto da? Cinto da? O cinto da verdade. A couraça da? Justiça. Então nós temos que ter o escudo? Cinto da? As sandálias da? Paz. O capacete da? Cinto da? E a espada que é a palavra de? Deus. Com essas armaduras. Nós estivemos com as armaduras espirituais. Todos os dias. Porque a nossa batalha é dia após dia. Satanás não vai deixar um dia. Depois vai dar a nossa sandáliinha para nós de brinde, não. É todo dia. Todo dia nós temos que estar revestido das armaduras de Deus. Agora. Tem lá um soldado. Que ele se revestiu das armaduras. Um soldado muito valente. Que enfrentou um urso e um leão. Que derrotou um gigante. Quem? Que foi? Davi! Davi! Então para encerrarmos, nós vamos cantar sobre o Davizinho. Vamos ficar em pé? Eu gostaria de chamar a Dote ou o Ed. Para cantar com a gente. Dote! Ed vem! Davi! Davi era um soldado de Deus. Um soldado valente. Um soldado que não temia a batalha. Ele iria e lutava. Porque ele também estava revestido das armaduras de Deus. Isso! Cadê a Dote ou o Ed? Aqui! Ah, vem vindo. Dote ou Ed vem rindo. E aí, crianças, soldados. Vocês estão revestidos agora? Todos os dias devemos nos revestir das armaduras. Aí, detalhe. Em todo o tempo nós temos o que fazer o que? Depois de estar com todas as armaduras, nós temos que orar todo o tempo. Todo o tempo. Devemos tirar o tempo para orar, para a posição da Deus na nossa casa. Um cantinho lá, só secreto. Você e Deus. Ali onde você se joga aos pés do Senhor. Você chora. Você clama a Ele. Mas, a todo o tempo, nós também devemos orar. Se você está na escola, você pode estar em contato com Deus. Você só pode estar orando na rua, em qualquer lugar. Devemos estar em contato com Deus. Conectados direto com o nosso Pai. Ed, vamos cantar, Ed? O Dabizinho? Vamos, Dote, cantar? Então, vamos lá. Pode cantar o som. E o nosso soldado vai ficar aqui. Ah, quer que o Julinho? Eu quero o Julinho aqui também. Corre aqui, Julinho. Julinho, vai fazer parte. Vamos lá, Julinho. Ajuda lá. Você também é um soldado valente. Vamos lá? Pode fingir, Julinho. Pode fingir, Julinho. Sobe aqui, Julinho. Suar bem trocava assim. Lindo, lindo. Suar bem trocava assim. Lindo, lindo. Mas não era o dia, o que ia acontecer. Um dia, um dia, ele ia aparecer. E vai me derrotar. E vai me derrotar. Então, Davi, sinto de seu bom. E com cinco pedras, perdão. Uma linda, ele sou. E com o lugar, você girou, girou, girou. Agora, oh, oh, oh. O dia te contou. Ah, Davi, leitou. De novo Oh, 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 um dia te convôs Ah, da vida eu tô Eu digo, oh, oh, também sou vencedor Vocês! Oh, oh, também sou vencedor Aí, nós somos vencedores, hein, Cristo? Oh, oh, também sou vencedor Oh, 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 também sou vencedor De novo Eu digo, oh, também sou vencedor Mas foi escolhido, bom Deus Coração azul, valente Muito inteligente A sua árvore tocava assim Brindo, brindo A sua árvore tocava assim Brindo, brindo Agora A sua árvore tocava assim Agora Agora A sua árvore tocava assim E comenta a você E tirou, tirou, tirou Cora! Oh, 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 um dia te convôs Ah, da vida eu tô De novo De novo Oh, 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 um dia te convôs Ah, da vida eu tô Eu digo, oh, oh, também sou vencedor Vocês Eu digo, oh, oh, também sou vencedor Eu digo, oh, oh, também sou vencedor Vocês Ei!